Mamãe, eu posso trazer o meu namoradinho para brincar comigo? Ora, ora, Janine. Eu não sabia que você tinha um namoradinho. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há dez minutos atrás, mamãe. Nossa, que rápido. Quando eu vou conhecer ele, Janine? Já, já, mamãe. Ele está vindo pra cá. Deve ser o meu namoradinho. O Jorgito. Jorgito, esse nome me lembra alguém. Ei, espera um minuto. Mamãe, esse é o meu namoradinho. Que droga essa Janine. Esse guri se parece com o boboca do Jorge. A senhora conhece o meu irmão. Eu sou o irmão do Jorge. Era só o que me faltava. Se já não bastasse o Jorge com a minha filha, agora o irmão dele com a minha filha caçula. A Janine pode ir brincar comigo no parquinho. Eu sinto muito menino, mas a Janine não pode ir brincar hoje. Ela está de castigo. Porque eu estou de castigo, mamãe, por ter quebrado o meu vaso, Janine. Mas eu não lembro de ter quebrado o vaso, nenhuma mãe. Não se faça de esquecida que você sabe muito bem que você quebrou o meu vaso agora há pouco. Agora vá para o seu quarto. Está bem, mamãe. Eu estou indo. Que pena que a Janine não possa brincar, quando acaba o castigo dela. Err, eu já vou te dizer. Você pode ir até a porta comigo, guri? Espere, você ainda não me disse quando acaba o castigo da Janine. Eu não entendi, irmão. Por que a mãe dela me trata com tanta frisa? Você não entende. Até hoje eu não entendo. E aí E aí E aí E aí